Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, vídeo rápido pra vocês resgatarem dois jogos aí na Epic Games Galera, dois jogos top, tá pessoal? Um é o Ark Survival Evolved e o outro é o Samurai Shondon, galera, collection É o Geocollection Então tá aí galera, dois jogos bem bacanas, muito simples Vai estar logado na sua conta, você pode logar pelo site ou pelo aplicativo Você vem aqui Vamos aqui no Ark agora Vou aguardar um pouquinho, minha internet é bem ruimzinha A gente vai clicar aqui em obter, ó, R$93,00 pessoal Tá aí, ó, R$93,00 Você vai ter ele gratuito Vamos, filho Nossa, que demora Tá lento essa internet Fica aqui, fazer pedido, prontinho Peguei o Ark Agora Vou voltar aqui Vamos em Samurai Shondon Collection Aguardar Olha só, pessoal, R$75,00 Quase R$200,00 de jogos aqui Chegando gratuito A Epic tá sensacional, né gente? Clicou, fazer pedido E pronto, pessoal Prontinho Deixa eu voltar aqui no início E é isso, pessoal Tá aí Dois games gratuitos aí Né? Então É isso aí, pessoal Estou encerrando o vídeo Deixe seu like A gente, de vez em quando Traz alguns jogos top aí pra vocês Então é isso aí Um forte abraço Fiquem com Deus Inclusive Sim Obrigado.